sejam todas bem-vindas todos bem-vindos para mais um episódio do nosso entre nós pode hoje a gente vai conversar um pouco sobre como vivenciar a experiência de vivenciar uma transformação cultural na prática e para isso a gente convidou para participar conosco dessa conversa Aline Carvalho que é diretora de recursos humanos a Norte Sul para dialogarmos a partir desse case como foi é vivenciar esse processo essa jornada de transformação cultural na Norte Sul e eu já apresento já convido a Aline para se apresentar de conta para nós quem é você Aline e conta um pouco também aproveita e conta um pouco quem é Norte Sul para que as pessoas para que os nossos convidados consigam entender um pouco quem é Norte Sul tá ótimo Gui bom Aline Carvalho estou muito feliz de estar aqui esse lugar que eu me sinto até em casa né eu acho que essa jornada com a crescimento começou há bastante tempo antes até do próprio projeto de cultura e a gente vai falar um pouquinho eu sou engenheira de formação fiz mestrado na área também desde muito cedo na carreira trabalho com transformação organizacional sempre foi minha grande paixão mas eu não comecei na área de recursos humanos na minha trajetória toda na área de processos projetos de transformação uma vez eu ouvi que a gente não escolhe a carreira a carreira que escolhe a gente né então me defino como agente de mudança e eu acho que vai falar bastante disso aqui hoje né tô na nossa 10 anos completei agora essa semana 10 anos e tem uma longa história lá bem bacana entrei para de processos projetos em 2018 eu recebi esse presente e de ir para a área de gente que sempre foi a área para onde eu quis é migrar na minha carreira e a gente vem trabalhando esse projeto de cultura desde então a nosso é uma empresa de navegação com 60 anos anos de história é navegação de cabotagem que o transporte de cargas na costa marítima brasileira é que tem uma história é bastante longa aí eu acho que quem tiver curiosidade vale a pena pesquisar o fundador tem uma história linda e a gente faz parte de um grupo chamado grupo lor investe é convido vocês a dar uma investigada que é um grupo bastante interessante e eu tô muito feliz tá aqui para contar essa história que a gente construiu junto é que legal não é um prazer é uma honra ter você aqui conosco acho que é eu venho trabalhando cultura nesses últimos 12 anos com várias experiências né e uma das coisas bem legais assim bem prazerosas desse nosso trabalho é a oportunidade que a gente tem de aprender aprender com a história de cada companhia aprender com o que é até o jeito de fazer de cada companhia até o seu próprio negócio em si né e eu que como homem do marco eu sou velejador eu sou navegador e adoro então é interessante como a vida tem me trazido até para esse lugar né esse lugar de empresa de navegação e que como empresa de navegação ela tem uma ela tem uma um desafio que eu acho que é um desafio particular porque é não tá todo mundo dentro do escritório né uma boa parte da companhia ela tá embarcada ela tá navegando ela tá então a gente pode olhar um tanto é esses dois grandes ambientes culturais e como essas coisas se completam se conversam que a gente vai falar sobre isso um pouco nesse meio do caminho né no caminhar da nossa história que da nossa da nossa conversa mas eu queria preliminarmente já ouvir um pouco de você é de onde é que veio isso né porque nosso resolveu olhar para cultura conta de onde é que nasceu origem dessa dessa motivação é quando eu entrei na nossa em 2014 eu já entrei num movimento da companhia de fazer algumas mudanças eu lembro até na fala da minha contratação que era para eu formalizar os processos e a empresa tá querendo se profissionalizar uma empresa familiar que já tinha uma gestão profissional mas que entendia que tava ali com uma necessidade de se adequar ao mundo né muitas coisas tinham mudado só que o perfil dos profissionais eram pessoas trabalhavam lá há 30 anos e eles entendiam que precisava de uma modernização é eles começaram a contratar algumas pesquisas de cultura recorrentes e os resultados eram interessantes assim porque eles eram iguais né então eu tinha lá eu não era nem da área de gente né então participava como uma colaboradora é normal não era não era não conduzir esse processo e eu vi os resultados recorrentes iguais um ano contra o outro que dava sinais claros de que a gente não tava fazendo nenhuma mudança né é e saíam como resultado dessa dessa pesquisa coisas como cultura do grito é medo hierarquia comando controle só que tinha uma coisa muito importante a participação dos marítimos era zero então a gente tinha um número de respondentes relativamente alto no administrativo mas nenhuma participação dos marítimos e quando eu fui para a a história de RH em 2018 é eu já tinha muito claro para mim que a gente tinha algumas algumas culturas na empresa uma a bordo como você mencionou e uma em terra mas também tinha uma cultura de quem tava chegando que tinha já um estilo e já mais moderno vamos dizer assim uma cultura de quem já tava lá então ele tinha sinais claros organizacionais de cultura que a gente precisava fazer no mínimo um alinhamento mas para além disso é dado esse esse contexto de cultura do medo né comando controle a gente também entendia que precisava fazer uma mudança para se adequar ao mundo é assim já não cabia mais aquele tipo de comportamento e a gente tinha ali uma demanda de sobrevivência da empresa na linha do tempo por quê porque nosso cresceu com uma com um com um perfil de um setor super protegido é num nicho onde ela já tinha 60 70 por cento do mercado então para a gente crescer é e ser perene na linha do tempo a gente precisava dar conta também dessas mudanças só que fazer mudança com uma estrutura desalinhada né e com uma mentalidade muito arcaica era impossível né então é foi nesse momento que assim que eu assumir a a área de RH eu entendi que eu precisava conduzir um projeto de cultura de mudança de cultura é e eu também entendi que eu precisava escolher uma metodologia que fazia sentido na e eu acho que e aí entra você e a crescimento nessa história não é legal você trouxe um um pedaço que eu acho que é importante que é no final é acabou se traduzindo na revelando uma cultura com determinada característica e muito do que eu entendo e que eu pude entender até o próprio trabalho que a gente fez de pesquisa de compreender né o que era o espírito da coisa ali como funcionava a organização que tem uma origem que você falou algumas vezes aqui do marítimo e é importante aqui para para nossa audiência até entender um pouco mais quando a gente fala aqui do marítimo ele tem uma base uma uma origem que ela é militar né então é povo de marinha então quando você vai quando você vai para a técnica quando você vai para a prática da navegação isso tá muito é é é sob a edge né de uma de uma organização de uma estruturação que traz para esse contexto de marinha e e marinha diga-se militar diga-se que é essa questão da autoridade da proteção do que precisa né eu acho que o o o grande desafio é entender porque a gente tá no mundo polarizado onde a gente acha que tudo é preto é branco ou serve ou não serve é e eu acho que esse é um principal traço onde a gente entende ou precisa entender que a a hierarquia tem seu lugar né bordo precisa do comando controle porque em situação de crise precisa de uma liderança e formalmente o comandante ele tem um papel é ele é ele é responsabilizado por qualquer coisa que aconteça na pessoa física não é muito importante a gente entender que tem contextos e contextos né e aí é que tá justamente essa é como é que eu posso dizer essa essa intenção de se trabalhar cultura entendendo de onde é que vem as origens a gente vai falar um pouco sobre isso queria provocar um pouco sobre isso daqui a pouquinho até porque ok a questão do do nesse caso da autoridade ela tem um lado relevante importante que é o lado luz é o lado sol mas tem um lado sombra disso também tem as duas coisas né então em que medida né essas coisas elas se falam vamos falar um pouquinho daqui a pouco mas antes disso eu queria ouvir um pouco você torce você trouxe assim da relevância de escolher a metodologia de mudar a metodologia é mas eu também queria destacar o seguinte né não é somente mudar a metodologia tudo bem a gente pode escolher qualquer metodologia que nos agrade que a gente acredite tá mas também nada vai mudar a gente pode fazer com qualquer metodologia pesquisas em determinado tempo em determinado espaço de tempo se a gente não fizer alguma coisa para poder mudar essa realidade a gente vai encontrar depois resultados iguais então com certeza de qualquer forma agora independente disso o que que ele fez escolher essa metodologia como é que foi essa história fala um pouco para gente do que significa para vocês e quer que significa o que ficou como aprendizado eu vou começar pelo pelo fim é acho que foi ano passado que eu assisti uma uma conversa do beret é promovido por vocês e eu me emocionei assim porque eu falei eu fiquei o tempo inteiro assim é isso é isso me reconectei com a escolha que eu fiz lá é com vocês lá em 2018 para 19 é o que que acontece assim a gente tinha um a gente tem um público muito diverso né de pessoas com uma formação é acadêmica uma pessoas com uma formação militar e um público muito diverso no sentido do conhecimento organizacional e tem algumas metodologias que elas são muito sofisticadas né então as perguntas para determinado público elas não fazem nem sentido então por exemplo eu lembro que tinha uma pergunta nessa metodologia antiga que a gente usava que era assim como é que o planejamento estratégico ele se desdobra no dia a dia do seu trabalho o moço de convés ele não consegue ter essa essa leitura essa compreensão então não conecta não não conecta então é é eu acho que a coisa mais linda dessa metodologia é que ela consegue ser profunda e eu e eu apesar de engenheira eu vou usar apesar desculpa amigos engenheiros é eu tenho uma uma um interesse né eu venho estudando filosofia e psicologia desde os meus 25 anos então eu fiz engenharia mas acabei me interessando pela área de humanas e eu precisava é me conectar com a metodologia que ela fosse profunda né que ela realmente desse conta de crenças e valores e quando eu fiz o livro do barrett e quando eu tive contato através da crescimento com a metodologia é eu entendi que era exatamente isso que a gente precisava porque porque ela é profunda né ela dá conta efetivamente do 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 centro da cultura que são os valores mas ela também ela é simples de aplicar né e parece uma coisa paradoxal mas ela consegue ser profunda e simples né então com uma pesquisa que ela é simples de ser aplicada que ela é super palatável para qualquer público a gente consegue é dar conta desse pontapé inicial é de toda essa jornada da metodologia legal muito bom e aliás complementando um pouco do que você trouxe em relação à metodologia e tal acho que é legal a gente lembrar que o Richard Barrett ele tem essa pegada humanista é ele é psicólogo ele é filósofo ele é antropólogo mas antes de tudo ele é engenheiro então quer dizer a formação básica dele de dinheiro então é incrível porque em certa medida tem por outro lado ele consegue trazer algo que tem uma pegada filosófica tem uma pegada humanista importante que conecta mas ao mesmo tempo traz para um método em que você consegue circunscrever isso enquadrar dentro de uma estrutura que permite escolhas pragmáticas escolhas de negócios então esse mix é bem legal agora por outro lado é a relevância de tratar de qualquer maneira é o tema é com um equilíbrio né entre o pragmatismo e humanismo e aí o que eu queria até complementar desculpa Aline é que eu acho que tem dois aspectos que eu sempre falo de qualidade desse dessa metodologia que ela é humanista ela traz para a questão de valores e quando a gente faz gestão de cultura por valor estamos fazendo gestão de cultura a partir das necessidades humanas que são conectadas né umbilicalmente conectadas e ela é evolucionária ou seja as coisas só acontecem a partir da evolução humana da evolução do sistema enquanto a personalidade do sistema que só é possível a partir da da evolução dos indivíduos né dessa tomada de consciência confere não maravilhoso assim e eu aqui já faço um ponto que eu acho que é super relevante de atenção é que se você não pretende fazer um trabalho verdadeiro né essa metodologia não não permite cinismo né aquele cinismo organizacional da gente fingir que tá fazendo e não fazer é não é possível né porque ela vai dar conta de mudanças é de valores de todos né porque a cultura é o somatório é dos dos indivíduos e para isso mudar adivinha quem tem que mudar nós né então eu acho que essa é a grande beleza é ninguém tá ninguém sai ileso é dessa dessa jornada de transformação de cultura é se você quiser realmente fazer uma mudança né e eu acho que essa 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 metodologia eu acho até legal falar o nome do do livro que organização gerida por valores isso organização de valores do Richard Barrett quem tiver curiosidade super indica um livro denso né é mas que dá uma clareza enorme né do caminho por onde ele vai e essa eu acho que é importante assim muitas vezes eu vejo meus colegas da área de RH com muita dificuldade de vender projetos né é apesar de que agora tá fácil né todo mundo tá falando de cultura tá mais fácil é mas mesmo assim eu acho que essa metodologia ela traz exatamente essa esse esse olhar para pessoas mas também com uma visão pragmática que você consegue dialogar com os executivos né com o CFO porque mede né se tem uma mensuração você tem entregas então é ele conseguiu combinar as coisas que são relevantes para os executivos também para além dessa parte de eu sou suspeito né assim até é bom ouvir Aline falando isso daqui gente porque eu sou super conectado com essa metodologia eu sou um dos Global Partners da Berth Valley Center que inclusive certifico pessoas na metodologia inclusive certifiquei Aline na metodologia e antes disso eu olhei tudo olhei todas as metodologias aliás escolhe qualquer uma delas cuida da cultura tá tudo bem tá tudo certo acabei voltando é para o modelo Berth porque realmente é o que para mim por esses dois aspectos ela é humanista evolucionária faz muito sentido que a gente acredita e seguramente a partir desse processo de mapeamento desse processo de entendimento do nosso estado atual que claro a gente tem que conectar isso com o que é o são os desafios de agricultura né como você falou ou melhor os desafios estratégicos então você falou aqui um pouco do desafio que você tinha de um mercado altamente regulado e que precisava a partir daí também começar a olhar outras possibilidades começar a desenvolver uma forma de aproveitar melhor a própria as próprias oportunidades que o sistema humano oferece né então legal feito tudo isso fizemos o mapeamento agora é compartilha com a gente um pouco como é que foi a partir daí então o que que foi feito escolhemos a metodologia e aí o que que foi feito então conta um pouco dessa história porque eu acho que aí a riqueza um pouco de o que que significa uma jornada né com todos os tropeços aprendizados e evoluções legal bom a gente primeiro de tudo assim a gente entendeu até eu lembro claramente da tua fala é que o próprio projeto já deveria dar conta dessa mudança né o que que eu quero dizer com isso assim se você por exemplo entende que você tem uma cultura comando controle que isso é uma coisa que provavelmente você vai precisar desconstruir não dá para você querer fazer um projeto de cultura essencialmente top-down você precisa começar a fazer um projeto já que dê a conta dessa mudança então é dentro da metodologia basicamente você faz um questionário com três perguntas né quais são os seus principais valores seus dez principais valores os dez valores da companhia hoje e quais são os dez valores que você gostaria que a companhia tivesse para que ela desse um salto então é uma pesquisa pergunta simples de responder e que naquele momento fez questão de a bordo de todas as embarcações é para quem não conhece um monte muito esse mercado é você sentem sempre cada embarcação duas tripulações uma que tá a bordo e uma que fica em casa então a gente teve ser mais que 50 porcento das respostas para marítimos e cerca de 80 90 porcento do administrativo para gente foi recorde mundial né nunca os marítimos tinham respondido perguntas é questionários nossos então já foi um golaço é então assim a gente tem ido a bordo já deu a mensagem de que a eles são importantes é a beleza dessa metodologia para mim é essa 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 construção nas duas vias ela é top down bottom up top down bottom up o tempo inteiro então você faz essa pesquisa depois ela parece fria mas tem toda um todo um aprofundamento nos grupos focais onde você pega o resultado da pesquisa e entende porque por exemplo pode pode sair no resultado dessa pesquisa redução de custo mas o que que quer dizer a gente até no nosso caso lá tinha entendido que nem era redução de custo né foi uma 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 questão de comunicação em algum momento da história que a gente passou a percepção de redução de custo mas não era então é fundamental essa segunda etapa para aprofundar é a partir daí você tem uma conversa com a liderança para decidiu para onde vamos né então a gente entende ouviu as pessoas decidimos do para onde vamos e uma uma um ponto muito muito interessante nesse para onde vamos aqui é o papel da própria crescimento e do Guilherme nessa jornada porque qual é a a vontade minha né de quem tá conduzindo um projeto desse de ser do jeito que eu quero né obviamente mas não é assim que funciona né Guilherme então Guilherme fez muito essa provocação de colocar as coisas nos seus lugares né é cada um tinha um papel ao longo dessa jornada mas não tinha ninguém que era soberano é é uma construção organizacional então a gente fez essas escolhas e aí começa a parte é talvez mais mais importante na minha leitura nesse começo do trabalho que é a significação dos valores né feitas as escolhas começa uma conversa organizacional para entender por exemplo um dos nossos valores é pessoas mas o que quer dizer pessoas para gente a gente conduziu inúmeras conversas ponto importante aqui é definido um grupo né Guilherme um grupo de cultura que a gente chama com pessoas da organização como não gestores que vão conduzir esses significados e por que que isso é importante porque é primeiro da autonomia e autoridade para essas pessoas conduzirem o processo mas de novo não é o que elas querem que seja é o que a companhia tá dizendo esse processo é de muita aprendizagem é porque exige uma uma abertura para escuta enorme e também você ir desconstruindo e destruindo algumas crenças e valores né porque não vai ser do seu jeito vai ser do jeito que precisa então tem todo um trabalho a gente devou mais ou menos um ano é se eu não me engano para a gente efetivamente fazer pesquisa significado dos valores e chegar numa primeira escrita ali de missão visão propósito é e os valores efetivamente significados né não é sensacional o que você tá trazendo e aliás gente ó até uma questão que eu acho que é importante ressaltar é essa coisa dos tempos e movimentos muita gente pergunta mas Gui quanto tempo um processo de transformação cultural não tem exatamente a receita do bolo né assim não é tantos dias tantos meses tantos anos não é isso a gente inclusive acredita que não é um projeto de cultura que tem que se fazer o que a gente defende e procura oferecer como um valor até é que as organizações passem a compreender a necessidade de fazer a gestão da cultura em bases regulares permanentemente assim como cuida de tudo né e para isso a nossa tese o que a gente procura fazer estabelecer uma governança de cultura e aqui eu queria eu queria destacar até o papel de Aline nesse processo que quando a gente fala de governança de cultura é o seguinte tem que ter alguém que patrocina normalmente é a pessoa ou as pessoas mais relevantes dentro do sistema aquelas que cobram os retornos resultados do sistema né porque se ela começa a patrocinar significa o seguinte ela comunica gente isso é importante então quando ela comunica para o a gente isso é importante as pessoas dão importância e o processo começa a mexer as coisas começam a funcionar então se eu tenho uma alta direção que a tudo bem vamos fazer projeto de cultura mas só cobra os resultados da execução estratégica isso está sendo comunicado para todos que só o que importa é o resultado da execução estratégica e não e a cultura fica relegado ao segundo plano então a gente sempre cria uma estrutura de governança que ela tem claramente definido quem patrocina tem claramente definido quem assume assim como se fosse papel de PMO é quem toca a coisa para acontecer e tem esse grupo multidisciplinar que você falou que a gente chama de grupo de cultura que dialoga com a companhia como um todo e aqui gente e aí é a mas como é que é isso o design disso e explica para gente aqui depende de cada organização que cada organização pela sua própria característica a gente constrói e organiza essa governança de um jeito que funciona organização que o mais importante é funcionar na organização e no nosso e na nossa experiência aqui aqui um depoimento graças a Aline a coisa andou do jeito na verdade que andou pela própria natureza de Aline que era quem era champion do projeto como se fosse PMO ou líder do projeto mas também foi quem assumiu como patrocinadora é e eu acho que o importante aqui que eu era gerente na época tá gente é exatamente ela mas ela assumiu entendeu a relevância e foi quem embarcou aproveitando aqui né a companhia de navegação foi que conseguiu embarcar outra a outra administração então no começo de tudo não tinha claramente uma uma as pessoas claro conscientemente sabia precisamos trabalhar cultura tanto já vinha trabalhando mas uma coisa dizer precisamos trabalhar cultura a outra coisa dizer assim nossa eu preciso entrar nisso e isso aconteceu graças a uma liderança muito forte e nesse aspecto até queria entender um pouco é nesse é é nessa dimensão dos desafios como é que foi isso pra você é é porque aí eu tô chamando você pra fora o contexto todo você liderando você liderando você tomando quais foram as dificuldades o que é que como é que foi isso aí de aprendizado revolução sua eu acho que eu me pus a prova no que eu disse acreditar que é a tal da liderança adaptativa é é tem um livro também que eu indicaria que chama liderança no fim da navalha e é naquele momento né eu tava como gerente da companhia tinha tinha os diretores eles entendiam que precisava fazer um movimento mas quando a gente começa a fazer um movimento começa a efetivamente conduzir o projeto e eles percebem que a mudança precisa acontecer neles como o Guilherme falou é é muito desafiador porque a gente é na sequência disso que a gente falou que fez aqui a gente começa toda uma 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 avaliação de liderança né do estilo de liderança os gerentes e para os diretores então imagina numa empresa conservadora tradicional é fazer um 360 é então assim esse processo é de é de é de uma mistura de coragem né com entender o que precisa ser feito e de me colocar no fim da navalha né na na nessa posição de vulnerabilidade de fazer o que acredita eu me vejo como agente de mudança então acho que é para promover mudança não tem mudança sem desconforto e ele passa pelo meu próprio desconforto né eu acho que é a principal coisa durante esse processo foi entender que eu precisava mudar também né sempre tive um jeito de gostar de discussões né não sou uma pessoa que foge mas eu percebi que eu tinha que mudar o jeito de fazer isso porque eu poderia ser expulsa da organização né então eu precisava de uma forma diferente então é toda essa jornada foi uma jornada de transformação minha como pessoa e como profissional é de entender que algumas vezes eu ia precisar recuar o que para mim era desafiador né meu 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 estilo é de seguir em frente então foi toda uma jornada de vai e vem o tempo inteiro de me desafiar de me desconstruir para construir uma nova forma é e foi uma jornada muito intensa e eu queria destacar aqui que todo esse trabalho é de estruturação da conversa sobre valores ela aconteceu em 2019 a gente iniciaria o nosso trabalho a gente fez o LDR é a pesquisa né com a liderança em fevereiro de 2020 e o que aconteceu em março de 2020 pandemia então todo o início da nossa jornada de transformação foi ao longo da pandemia a gente teve que aprender a fazer remoto e eu destaco aqui assim todo esse alinhamento ele foi fundamental para a minha coordenação né eu fui a gestora de crise da pandemia e eu não conseguiria ter feito isso sem ter feito essa conversa de valores porque eu me agarrei aos valores decididos e definidos o tempo inteiro durante a pandemia então aquilo me salvou porque realmente a gente teve uma gestão bem sucedida durante a pandemia muito calcada nesse nesse nossos valores já alinhados muito legal e nesse período que eu pude testemunhar é o processo de fortalecimento e evolução dessa própria governança né da estrutura de governança de cultura e eu tenho um case tem uma história bem interessante porque teve uma vez que durante a jornada sempre a gente tem vários momentos né tem momento que as coisas vão ficam alta motivação daqui a pouco entra em momentos de reflexão para dar um novo passo e precisa reconstruir desconstruir para reconstruir e aí teve um episódio que é o seguinte Aline me chamou de seguir precisamos conversar com um grupo de cultura você precisa dar uma provocada no grupo que eu tô vendo que tá faltando reagir e tal aí eu fui fiz resultado eu fui expulso foi incrível isso porque eles no final de quando eu fiz a provocação vi que eles não gostaram da provocação mas eles disseram o seguinte no final né disseram hoje eu dizendo agora que não se disse isso verbalmente mas tipo a gente não precisa mais de você não então a partir de agora a gente vai se resolver então foi super bom que trouxe essa reação para esse grupo que se tornou eu acho que ali foi um ponto de inflexão que se tornou 100% autônomo né era eles me expulsaram também é antes de expulsar o Guilherme eles também me expulsaram e foi foi desafiador para mim assim imagina na minha cabeça né eu tava na empresa entendia a relevância do projeto propus né consegui aprovar na diretoria começamos o projeto e quando começa eles falam agora a gente não precisa mais de você aqui não eu falei como eu falei é pois é eu tive que sair me expulsaram também mas eu acho que é isso que está trazendo que isso reflete também uma outra coisa que eu acho muito importante a gente destacar aqui é que é da atuação é da crescimento e a tua atuação no projeto né de não querer gerar algemas né tem todo durante todo o trabalho sempre foi uma uma troca e uma preocupação de transferência de conhecimento e de metodologia de ferramenta de capacitação nunca foi uma ambição a gente ficar agarrado a crescimento né então a gente se viu em algum momento pronto para tocar essa jornada por nós né como gestão de projeto a gente segue fazendo ações de desenvolvimento acho que quem não conhece vale a pena conhecer o carro chefe da crescimento que é o líder do futuro recomendo imensamente mas não só né mas esse é um dos principais que a gente usa lá então a gente continuou usando a estrutura da crescimento para ações de desenvolvimento mas como condução do projeto a gente achou que em algum momento que a gente podia tocar sozinho né então acho que esse é um ponto legal porque não dá para gerar uma dependência né a empresa como você falou né precisa como a gente por exemplo sei lá é consultoria de estratégia tem um momento que a empresa contrata alguém para trazer um olhar de fora mas se aquilo a gente fica o tempo inteiro agarrado ali então como funciona para isso funciona também para a cultura né não seguramente é o que a gente acredita é o que a gente propõe de valor que é a nossa entrega que é a nossa entrega eu assim considero nós consideramos né nosso como um case bacana justamente porque é uma organização que ela se tornou rapidamente é autônoma independente da gestão da cultura é foi assim um maravilhoso é o a experiência recente na naquele encontro a BRH no Rio né que é que eu fiz um um espírito logo depois vocês fizeram mostrando eu assistiu o vocês contando a história e me atualizando um pouco na história e deu um baita de uma uma satisfação do sentido do sentimento assim de caramba que legal que missão cumprida porque missão cumprida de ver um grupo que realmente conseguiu se tornar autônomo compreendendo exatamente a metodologia evoluindo a partir da sua própria jornada evolutiva fazendo coisas novas eu inclusive observei e aprendi algumas coisas que eu achei bastante interessante porque na jornada é sempre a gente olha para algumas camadas né a gente olha para a camada de sistemas regras e processo porque os sistemas as regras de processo a forma de fazer as coisas ela orienta o comportamento das pessoas então isso precisa estar congruente com o que a gente significou de valores como você falou assim como a liderança precisa estar congruente eu queria ouvir um pouco de você o que é que você lembra e aí que aprendeu e que funcionou em relação ao sistema regras e processos e queria logo na sequência que você destacasse um pouco que para mim me chamou bastante atenção é a forma que hoje você está conduzindo a jornada de liderança que eu acho bem legal né que aliás é eu soube sua recomendação eu li a liderança do filho da navalha acho que muita coisa está inspirada ali né também tá muito ali então eu queria ouvir um pouco sobre isso tá eu vou dar o exemplo da do valor segurança é a gente historicamente sempre teve uma cultura na nor-sul de de punição do erro e aí a hora que você erra essa medida né e que não tá muito claro para as pessoas é o que é correto e o que não é essa 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 punição do erro ela leva a uma a um esconder né então assim a gente tinha muita dificuldade com a transparência a gente não era uma empresa transparente então o que tipicamente acontecia é coisas aconteciam a bordo a gente não ficava sabendo e a hora que ficava sabendo já era um problema enorme então o que que a gente ao longo do projeto de cultura e dessa jornada a gente vem fazendo né a gente começou um trabalho de construção de de relação de confiança e mais transparência com nível de punição muito pequeno né então a gente meio que como se a gente tivesse pendulado né de uma punição para qualquer coisa para uma ausência de punição mas numa estratégia de aproximação para entender efetivamente o que estava acontecendo para as coisas aparecerem e aí diante disso a gente veio construindo essa relação de confiança onde o que que tá muito combinado é os erros eles não serão punidos aí exceto se for algum tipo de omissão falta de comprometimento descumprimento de regras então negligência negligência então assim a gente é não tolera omissão de jeito nenhum né então se a gente se você trouxer o que aconteceu genuinamente a gente conseguir investigar e não tiver nenhum tipo de negligência ou omissão então não tem um problema agora omissões a gente a gente a gente realmente tem uma uma política de consequência dura a gente vem trabalhando essa construção e já tem um é cerca de dois anos a gente criou as regras de ouro é efetivamente o que que acontece quando um cenário se apresenta enfim as regras de ouro as regras de ouro por exemplo é um é claramente um sistema né isso de segurança ela diz exatamente o que é porque aliás só destacando aqui para os nossos ouvintes né segurança na empresa de navegação ele é um valor estruturante porque um desastre com uma embarcação com um navio é um negócio que pode ser assim bastante para o meio ambiente para as vidas humanas para então tem enfim os riscos são muito altos né mas vamos lá uma outra situação assim a gente é implantou um a gente já tinha implantado um canal de ética só que também a forma como a gente conduzir esse canal de ética era uma forma vou dizer atrapalhada né então a gente não tinha isso lá antes né de toda essa transformação então as pessoas perderam a confiança as coisas já não mais chegavam e aí a hora que elas foram ganhando confiança a gente saiu de nenhuma de nenhuma denúncia para 5 mil denúncias e aí agora a gente está estabilizando as pessoas estão entendendo agora a gente está esclarecendo o que não é para ser denúncia porque o início era assim coloca tudo aí a gente vê né para as pessoas se gerarem é credibilidade para o canal ter credibilidade e agora a gente vem trabalhando efetivamente no que deve ser o que não deve ser então tem sido uma jornada bem bacana é para dar um outro exemplo a gente tinha é o nosso olhar para pessoas a nosso sempre foi uma uma empresa que tem tinha uma preocupação sempre teve né com pessoas isso vem lá do seu fundador só que tinha uma visão paternalista então é quase como eu brigar é como coisa meio de pai meio briga mas não demite por exemplo né é uma coisa é uma é uma é uma gestão meio paternal então acho que a gente conseguiu equilibrar esse lugar e uma coisa muito importante dentro dos nossos valores é que a gente vem tentando trabalhar a polaridade porque por exemplo é quando a gente fala de excelência operacional é e cuidado com pessoas é durante a pandemia isso ficou muito evidente se eu pendulasse para extremo cuidado com as pessoas eu teria que parar as operações porque é os marítimos não pararam né a operação continuou então se eu quisesse protegê-los e deixá-los 100% em casa eu não ia ter empresa então a fala o tempo inteiro foi como é que eu consigo cuidar das pessoas e seguir operacional então esse eu acho que é o grande desafio né porque uma coisa bacana também da metodologia é os valores eles não têm hierarquia eles são todos importantes ao mesmo tempo então eu não posso abrir mão de um valor para o potencializar o outro você tem em determinados momentos estrategicamente na companhia se dá destaque a um né trabalha mais um ou outro mas eles são igualmente importantes né é eu acho que é isso liderança desculpa falar de liderança antes 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 de fazer um deixa eu fazer um ponto em relação a isso aqui que eu acho que é bem bem importante do ponto de vista de construção e de fortalecimento de uma cultura porque uma cultura é orientada por valores ele significa que nós precisamos fazer as nossas escolhas a partir desse conjunto de valores para os quais a gente não abre mão mas como você falou o tempo atrás o que que significa o que cada um desses valores significa e não tem outra maneira de desenvolver o senso comum de significado para as coisas que não seja a partir do de diálogo que não seja a partir do que eu brinco chamando do storytelling na prática então quando as coisas acontecem a gente vem traz para discussão então nesse aspecto eu acho que foi talvez um dos grandes ganhos evolutivos é a consolidação da transparência como algo que é relevante as pessoas poderem falar poder se mostrar vulneráveis e trazer as questões pra pra mesa porque na hora que a gente coloca o dilema né cuidado com pessoas versus excelência operacional como exemplo que você trouxe é hora que a discussão a respeito disso permeia o que significa uma coisa o que significa outra coisa e também permeia que a importância convivermos com as duas não dá para abrir mão de nenhuma delas né mas o caminho do que a gente acredita efetivamente que é o que tem importância quando a gente fala dessa questão da estrutura de governança é um jeito que a gente consiga dar voz para as pessoas para que as pessoas consigam se posicionar porque ao se posicionar ao falar as dúvidas vem a discussão permeia e o processo de entendimento do coletivo amplia e assim a gente fortalece o senso comum assim a gente fortalece a cultura esse é bem parte da jornada o que você trouxe exemplifica claramente isso só queria marcar esse ponto antes de você explorar um pouco mais a liderança em si e o que você tem feito que eu ouvi coisas naquela sua palestra que me deixaram assim bastante feliz né e curioso até então queria aproveitar um pouco essa oportunidade para gente eu vou começar trazendo uma uma chamada que eu me passou essa semana no linkedin de um curso em Wharton é 25 mil dólares o curso para se levam e aí a chamada dizia o seguinte 69 porcento desses executivos dizem que não tem apoio de suas organizações o outro 89 porcento desses executivos dizem não estar preparados aí eu fiquei me perguntando meu deus um se levam 70 porcento quase diz que a organização não apoia não apoia eu fiquei com vontade de morrer porque assim isso é tudo o que eu que me dá agonia nessa construção do líder porque é historicamente a gente a gente tem uma 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 visão do líder dele ser é o mensageiro ou é o líder servidor né a referência aquele que não que respeita todos os valores ainda que a gente busque isso eu acho saudável genuíno buscar isso isso é inexequível essa essa leitura é heróica né de uma pessoa ela não é execuível na prática então o que que a gente vem buscando trabalhar ainda que a gente busque né se desenvolver eu acho que serve para todas as pessoas a hora que você faz essa leitura de herói de um gestor é você enfraquece demais as pessoas da equipe porque elas olham para esse gestor e fala olha se ele não é isso não consigo fazer meu trabalho se ele não me entrega eu também não consigo então se ele não é referência ele tá falhando eu também posso falhar a gente criou uma e a gente foi criado na vida assim né a família a igreja a escola tudo tem essa coisa de ter uma referência e eu acho que ela é nociva né porque se a gente pensar na indústria referência e a polaridade né também ou é preto é branco é bom não é é eu e o que que a gente vem buscando exatamente trabalhar essa polaridade assim eu preciso é eu acho que o melhor presente que a gente poderia dar para as pessoas na vida é protagonismo né e na minha leitura de protagonismo para que eu acho importante significar desengravidar né Guilherme é a gente a gente a pessoa fazer o que precisa ser feito com o que tem né então é essa fala de a empresa não me não me dá apoio assim dum se leva o negócio é uma tristeza né sim é e eu acho que o que a gente vem buscando fazer é o trabalhar a liderança entre aspas ignorando se tem ou não autoridade formal porque uma pessoa pode exercer liderança onde ela tá e a gente às vezes acha que liderança é a pessoa que vai na frente buscando e tem a visão isso é uma é uma é uma leitura que retroalimenta as estruturas de poder né vamos pensar assim imagina uma pessoa que não é gestora aí ela vai para uma uma função de gestão e aí você diz para ela assim agora você é que tem a visão você é que sabe para onde vai não sabe gente o coletivo né eu acho que o projeto de cultura ele traz isso e o coletivo tem um poder enorme então porque não ao invés de eu sei a direção eu não pergunto né então essa liderança adaptativa ela traz mais perguntas que respostas ela mais provoca que dá conforto então é uma forma diferente eu vou dizer até que meio desconfortável é porque a pessoa vem querendo uma resposta e fala pensa e propõe né mas você capacita as pessoas você não atrofia né então a gente vem buscando trabalhar isso que é muito desconfortável mas só é possível porque tem uma alta relação de confiança sim que foi construída ao longo do projeto né então para vocês terem uma ideia hoje a gente faz muitas conversas é tá tendo um problema numa determinada área a gente chama o gestor chama as pessoas e fala assim vamos conversar como não você não falou para mim que tá com problema então agora você vai falar na frente do gestor a gente vai ter essa conversa aberta é parece uma coisa assim é inexequível mas ela é possível depois de um tempo que você fez todo um trabalho é de alinhamento é é possível quando você estabelece uma base de que transparência importa isso que relação de confiança elas ela prospera a partir de uma permissão para se manifestar vulnerável né então quando a gente tem isso construído enquanto cultura isso tende a prosperar essa conversa tende a prosperar eu quero trazer um exemplo assim gente faz gente chama de mapeamento de pessoas a gente não gosta de falar de avaliação de pessoas mas é uma é uma qualificação a partir de algumas é para dar um exemplo né é se a pessoa exerce ou não influência então tem alguns critérios vamos dizer assim que a gente qualifica as pessoas no nível dos gerentes a gente faz essa conversa aberta o nosso comitê é entre os gerentes os pares dizem que você tá indo bem aqui não tá indo bem as pessoas que chegam novas na empresa ficam meio assustadas assim né porque não foram preparadas ainda nessa cultura mas é é uma é uma é uma é um traço da nossa cultura falar as coisas abertamente o que era impensável lá quando a gente começou legal muito legal e aqui eu queria até aproveitar um pouco para explorar que eu acho que vale a pena isso isso é uma constatação que vale a pena a gente olhar quando a gente é identifica os aspectos luz e sombra de qualquer coisa porque muitas vezes a gente cria um a gente mitifica a gente cria dogmas questões que há porque hierarquia e por princípio hierarquia passa a ser um nome feio uma coisa que não é legal mas não é porque hierarquia ela pode ser luz ela pode ser sombra em determinados momentos em que isso é necessário então a mesma coisa é a liberdade autonomia tudo isso tem equilíbrios né aspectos que são contribuem muito e a depender da dose a depender de como seja pode atrapalhar tal então eu queria destacar um pouco isso com você ouvir um pouco do que que você tem percebido e aí eu acho que o exemplo de hierarquia no caso até até se é bom que é algo que foi vivenciado a partir do que nós já comentamos de uma história hierárquica de origem militar né então fala um pouco sobre isso vamos explorar um pouco essa coisa de luz e sombra porque no significado cultural isso tem faz todo sentido né essa parte da hierarquia interessante porque é tipicamente as pessoas não querem a parte do do comando mas a parte delas que elas vão ter que assumir a autonomia né e ter responsabilidade pelo que elas estão decidindo no nível delas elas também se esquivam e quando a gente tem uma estrutura como era o caso da Norsul que a gente tinha muito comando controle na hora que você tira completamente esse comando as pessoas não sabem nem o que fazer então você precisa desenvolver musculatura das pessoas para que elas assumam a responsabilidade e tem autonomia e a hierarquia ela tem seu papel né porque no fim do dia a decisões sim que precisam ser tomadas pelos gestores das áreas né e as pessoas precisam ter maturidade para em determinados momentos entender que aqui ok essa decisão foi tomada precisamos seguir né então acho que esse equilíbrio ele é fundamental é tem a gente tem percebido um outro traço né a gente é muito muito flexível super informal apesar de ser uma empresa isso não é na parte administrativa né é de conversas abertas e e a gente sempre relutou para escrever algumas políticas que a gente entendia que não precisava com atitude de dono elas não seriam necessárias é mas hoje a gente está se deparando com com a necessidade de escrever porque nem todo mundo lida com liberdade da mesma forma então é sinais assim pequenos sinais né atrasos em reunião atrasos longos né em reuniões é algumas ausências então tá 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 aparecendo assim uma 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 um abuso né é e ano passado com o grupo de cultura falei tá na hora da gente fazer é uma outra abordagem até diminuiu o bastante o grupo de cultura para um grupo mais maduro para falar a gente até aqui só olhou para a luz então tá na hora da gente olhar para as sombras eles não entenderam muito bem né no começo mas eu comecei a gente começou a discutir e essas coisas começaram a assaltar é e eu acho que é não acho que foi um erro né mas eu acho que a a maturidade precisa acontecer neste lugar de entender que nada é só luz né tudo é luz e sombra então é a gente tá nesse esse olhar é as avessas de começar realmente trabalhar as sombras da cultura seja toca um pouco quando você fala agora em relação a alguns aprendizados importantes mas eu queria antes da gente já ir para o fechamento nosso tempo conversa tá maravilhosa ficava aqui mais uma hora fácil mas eu queria que você falasse um pouco assim os principais aprendizados né trazendo já um pouco do que foram talvez grandes desafios muitas vezes os principais aprendizados eles eles são consequentes de desafios que se impõem né que aparecem na jornada então fala um pouco da o que você gostaria de destacar como alguma coisa até para que o pessoal diz assim não entendo então é legal seguir adiante para não desistir até né eu tô sem dúvida é não eu acho que um aprendizado importante é até olhando para a metodologia né que é muito importante você ter uma estrutura mas ela não pode ser uma algema é é muito importante desde o comecinho você até falou né até nossa estrutura da governança ela foi desenhada para o que a gente precisava é muito importante estar atento porque o nosso impulso é dizer assim tá bom os próximos dois dois anos dois anos eu vou fazer desta forma e ficar agarrado a um cronograma uma estrutura que já não faz mais sentido ainda mais nesse mundo que a gente está onde as coisas mudam né é de uma forma muito relevante até para trazer um exemplo é a um ano mais ou menos a gente dois anos olha tá o tempo passa rápido há dois anos contratou uma consultoria relevante é para estratégia e fez todo um estudo seis meses depois já não mais fazer sentido assim é a gente precisa entender entender que a gente precisa estar o tempo inteiro questionando o que tá fazendo e ir adaptando então acho que essa essa é uma primeira é o primeiro grande aprendizado o outro é é que a gente não sabe o resultado dos estímulos é essa esse conta a gente sabe o que a gente quer de resultado mas a gente não sabe eu vou fazer isto vai chegar lá você tem que ir estimulando e acompanhando né então assim é óbvio que você faz um estímulo esperando um resultado mas a gente não tem como garantir e a evolução ela acontece no tempo das pessoas e não no teu tempo e não no tempo do projeto tem pessoas que vão rapidamente engajar tem pessoas que vão engajar ao longo do tempo tem pessoas que não vão engajar nunca e tá tudo bem né eu acho que é importante ter essa maturidade essa lucidez é triste às vezes né se as pessoas não engajarem mas faz parte nem todo mundo vai engajar é uma outra muito importante talvez seja a principal é que a transformação começa por nós parece uma um blá 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 mas não é né é a mudança da cultura ela parte por uma mudança individual e individual do individual som no somatório do coletivo né então é muito importante as pessoas saberem que elas vão ter que abrir mão de coisas e crenças é para avançar desapegar desapegar com certeza não excelente e você trouxe coisas bem importantes que eu acredito genuinamente porque eu vivencio isso há muito tempo e o que me encanta e que me me deixa muito feliz com esse trabalho que a gente faz é justamente que cada história ela funciona de uma maneira cada novo ambiente cultural cada novo sistema humano a gente vai aprender a forma a dinâmica que esse sistema humano é assume e e como ele vai evoluir na jornada e para gente é uma delícia porque é um desafio permanente é um aprendizado permanente né e eu acho que a grande lição no nosso caso aqui aproveitando o que você está falando do que você está falando é você imagine se você tá dizendo o seguinte a gente precisa se desapegar das coisas aqui imagine nós enquanto consultores que estão estamos trabalhando é a partir de uma certa metodologia alguns conceitos o quanto a gente tem que ter a tranquilidade serenidade de ter a maleabilidade para observar e reconhecer como os sistemas se movimentam e que tempo eles acontecem né então a gente já teve a gente faz um ciclo que a gente compara um ciclo de gestão com aproximadamente um ano que é mais fiscal só como uma lógica mas já fizemos organizações que fez um ciclo a cada seis meses um ciclo durante dois anos é o caso é um caso público da unilever que trabalhou assim nessa metodologia nós temos um case importante que é o case do cpqd por exemplo que uma outra organização que demorou dois anos e meio primeiro ciclo o próprio case no nosso ele não foi um ciclo de seis meses de um ano ele demorou um pouco mais fechar o ciclo completo mas é o que é a jornada de cada um agora é importante ter liderança ter líderes como você na que assume protagonismo que é reconhece os riscos em cara tem coragem para encarar os riscos e que faz as coisas efetivamente acontecer ela foi um grande presente assim eu acho que eu saio é saio não porque eu não quero sair dessa jornada mas eu eu chego aqui nesse ponto da jornada é uma outra pessoa e uma pessoa muito mais conectada com a minha própria essência eu acho que eu ao longo desse trabalho me descobri muitas vezes né me despir me me permitir e chegou hoje uma pessoa muito mais conectada comigo com a minha empresa com as pessoas muito mais feliz com o que eu faço e acreditando ainda mais no que a gente tá fazendo muito bom e eu sou testemunha disso que eu comecei com você no primeiro dia dessa história e estamos conversando com você agora alguns anos depois o que é incrível é lindo é maravilhoso observar todo esse processo de evolução dessa sistema que você lidera e seu enquanto líder indivíduo dona diretora da nosso muito bacana parabéns obrigada guia é isso aí então estamos aqui encerrando essa conversa incrível com a line que eu espero que todos vocês tenham gostado tenham apreciado muito obrigado pela audiência participação e aguardem os próximos episódios que logo mais vem aí e aí e aí e e aí e aí e aí